Impossibilidade de tratamento em hospital credenciado justifica reembolso total de despesas fora da rede, decide a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. No processo julgado poucos dias após o nascimento, uma bebê apresentou o quadro de grave baixa ou diminuição de consciência e precisou ser entubada na UTI neonatal do hospital onde nasceu, em João Pessoa. Foram detectados indícios de síndrome metabólica que somente poderia ser confirmada com exames complexos que não eram oferecidos na região. Considerando o risco de morte, a médica responsável pelo caso solicitou a transferência da recém-nascida para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, que foi autorizada e custeada pela operadora. No hospital, os exames revelaram o diagnóstico que levou a bebê a ser internada em UTI e entubada, sem previsão de alta. Não tendo a operadora do plano de saúde arcado com os custos dessa nova internação. Os pais da recém-nascida, que arcaram com os custos da internação em São Paulo, ajuizaram a ação para obter da operadora do plano de saúde o reembolso total das despesas. O pedido foi julgado integralmente procedente pelas duas primeiras instâncias e a operadora recorreu então ao STJ. Ao analisar o caso, o relator do recurso, o ministro Marco Buzzi, observou que a rede credenciada não tinha condições técnicas para prosseguir com o tratamento, diante da incapacidade de obtenção de diagnóstico preciso da doença da bebê. E que nesse cenário cabia à operadora, de forma proativa, remover a paciente para uma unidade hospitalar, credenciada ou não, capaz de prestar o atendimento necessário e contratualmente previsto, arcando com os custos do transporte e da internação. Seguindo o voto do relator, os ministros da quarta turma, por unanimidade, determinaram que a operadora do plano de saúde reembolse integralmente as despesas feitas no hospital não credenciado, entendendo que por não ter assegurado a cobertura dos tratamentos médicos abarcados pelo contrato, a conduta da operadora configurou inadimplemento contratual. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho